Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer abriu hoje o oitavo Fórum Mundial da Água, o maior evento sobre recursos hídricos de todo o mundo e que pela primeira vez tem como sede um país do hemisfério sul. Em continuidade à agenda, o presidente se encontra durante toda esta tarde com autoridades estrangeiras que estão em Brasília para o Fórum. A primeira reunião foi com o presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho. Michel Temer solicitou que o Itamaraty organize uma missão empresarial a São Tomé e Príncipe nas áreas de turismo e pesca. Há também interesse do país africano em cooperar com o Brasil na área de defesa. Em seguida, foi a vez da reunião entre o presidente Michel Temer e o primeiro-ministro da Coreia. O acordo Coreia do Sul-Mercosul foi debatido no encontro e o presidente sul-coreano prometeu abrir em breve a negociação sobre o tema. Além disso, o presidente Michel Temer pediu apoio para a inclusão do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem 35 países membros. O primeiro-ministro coreano também falou do interesse em participar do projeto Corveta Classe Itamandaré da Marinha Brasileira. A nova classe de corvetas vai possibilitar o incremento do número de navios escolta em atividade na Marinha Brasileira. O primeiro-ministro também agradeceu o apoio brasileiro na busca pelo cargueiro coreano Stellar Daisy, que desapareceu em 31 de março do ano passado. E na abertura oficial do 8º Fórum Mundial da Água, o presidente Michel Temer destacou que o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é histórico, comprovado pela realização das conferências Rio 92 e Rio Mais 20. O presidente lembrou que a recuperação econômica do país acontece sem deixar de lado o compromisso com o meio ambiente e os recursos hídricos. A abertura oficial do Fórum Mundial da Água contou com a presença de chefes de Estado e de governo estrangeiros. O presidente Michel Temer destacou a necessidade de os países trabalharem coletivamente para garantir água para todos. Ele afirmou que o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é histórico. Retomamos o crescimento, voltamos a gerar emprego e renda, sempre com os olhos postos na sustentabilidade. Nesse espaço, incluímos a segurança hídrica no centro, no cerne de nossas políticas públicas. No intuito de preservar nossos cursos d'água, só para dar um exemplo, implementamos o programa Plantadores de Rios, que usa ferramentas digitais para defender nossas nascentes e nossas áreas de preservação permanente. Aliás, ainda na semana passada, lançamos um ambicioso processo de captação de recursos para a proteção de nascentes de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil, a do Rio São Francisco e a do Rio Parnaíba. Avançamos também na proteção de nossas florestas, ampliamos áreas de conservação florestal, revertemos a curva de desmatamento na Amazônia. Michel Temer disse que o governo está finalizando um projeto de lei para modernizar o marco legal do saneamento no país e incentivar investimentos. E lembrou de avanços que vêm sendo alcançados na área ambiental e também para garantir o acesso à água, como o projeto de integração do Rio São Francisco. Há comunidades que ainda lutam contra a seca. Daí nosso empenho, senhores e senhoras, na transposição do Rio São Francisco. Trata-se de projeto antigo que agora estamos finalizando. Estimamos que sejam beneficiados no total, quando as obras estiverem completas, cerca de 12 milhões de brasileiros no Nordeste do país. E ao realizar essa, que é a maior obra da infraestrutura hídrica do Brasil, lançamos o programa Novo Chico, dedicados à revitalização do Rio São Francisco. O Fórum Mundial da Água é o maior evento sobre recursos hídricos do planeta. Milhares de pessoas, como autoridades, sociedade civil, empresários, pesquisadores e especialistas. De cerca de 170 países, participam de quase 300 painéis e debates. A ideia é conscientizar, construir compromissos políticos e definir ações para a conservação, gestão e uso eficiente da água. O tema é Compartilhando Água. É a oitava edição do Fórum e a primeira vez que acontece no Hemisfério Sul. Na abertura, chefes de Estado e de Governo destacaram a importância da cooperação entre os países. O acesso à água potável é um direito de todo o ser humano. A vida de todos nós depende dela. É esta convicção que me faz pensar ter talvez chegado a hora de, à semelhança do clima, chegarmos a um acordo global sobre a água. Não temos tempo a perder para resolver as questões hídricas. Não podemos esperar o amanhã. O público do Fórum acompanhou a cerimônia de abertura em um telão montado no Centro de Conversões de Brasília, onde ocorrem palestras e debates. E no Fórum, o visitante pode viajar até a Antártica, pegar carona em um submarino ou voar de asa delta e confirmar que a água é muito mais importante para a sobrevivência do que imaginamos. Essa experiência de sentidos, sensações e emoções é proporcionada pelo espaço Green Nation. Um dos espaços mais visitados na Vila Cidadã é o Green Nation, um passeio que mexe com as sensações. Aqui é possível sentir a neve, conhecer as instalações científicas na Antártica, voar de asa delta. Uma experiência que mãe e filha nunca tinham sentido. Uma sensação de liberdade, é bom demais. Ver toda coisa bonita do alto, mesmo sendo virtual, é muito bom. Eu fiz uma coisa diferente no final de semana, que voei de asa delta. Foi muito legal a experiência, mas eu fiquei com medo. E para quem quer conhecer o fundo do mar, um óculos com realidade virtual mostra uma floresta debaixo da água. É preciso reciclar, porque a garrafa pet, isopor, demoram muito tempo e prejudicam alguns animais marinhos no fundo do mar. Só nos dois primeiros dias de evento, o Green Nation recebeu cerca de 16 mil pessoas. Com muita criatividade, a ideia é conscientizar como a água é importante e como deve ser usada de forma racional. Vai encontrar 57 horas de programação ao longo de todos esses dias, com instalações, são nove. Com cinema, com interatividade, com multimídia, com oficinas de cocriação, com oficinas maker, com uma série de atividades para eles pensarem a sustentabilidade em todos os sentidos. A nossa relação com a água, no mundo hoje, com quase 8 bilhões de habitantes, onde aquilo que se retira da natureza, a natureza já não consegue repor, ela tem que ser diferenciada. Então, esse primeiro encontro aqui no sul, esse primeiro encontro num país em desenvolvimento e um país das dimensões do Brasil, e que tem um diferencial socioambiental muito grande, é muito importante. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, decidiu revogar a regra que tornava obrigatória a realização de um curso de aperfeiçoamento e de uma prova para renovar a Carteira Nacional de Habilitação. A norma iria entrar em vigor a partir do dia 5 de julho. Segundo nota divulgada pelo Ministério, a decisão atende os objetivos do Governo Federal de reduzir custos e facilitar a vida do brasileiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.